Olá, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos hoje com a matemática? Professora Gisele, mais uma vez, para a gente fazer correção da atividade e também conteúdo novo, tá bom? Então, prepare aí o seu material, pegue o seu livro e vamos lá! Vamos lá! Vamos começar, então, corrigindo a página 66. Essa daí foi a tarefinha que você já fez, então fique ligado para ver se você acertou ou se você errou. Bom, lembrando que se você estiver errado, não tem problema. Apaga, coloca a resposta certa e vamos para a frente. O que importa é a gente aprender, tá bom? Vamos comigo? Vamos para a quarta questão, que diz assim, ó... Olha aí, essa tabela já tem algumas coisas, não é isso? Vamos observar. Tem o tempo e tem a quantidade de litros. 15 segundos tem 1 litro, né? 30 segundos, 2. Foi isso que você colocou? Ah, pronto! E 1 minuto, você colocou o quê? 4. Tudo bem? Agora, olhando para a quantidade de litros, 12 litros vai ser quantos minutos? 3 minutos e 20 litros, você colocou 5 minutos, certo? E era para completar essa tabela. Agora, na quinta questão, diz para você fazer uma estimativa. Ó, faça uma estimativa e escreva a duração do intervalo de tempo mais adequado à realização de cada atividade. Era para você colocar se é 120 minutos, 5 minutos, 25 segundos ou 2 segundos. Vamos lá! Aqui, um atleta amador correr 100 metros, você acha que vai demorar quanto tempo? Hum, olha aí, 25 segundos. Eita! Ele é muito ligeiro, não é não? Vamos lá! Abrir uma lata de refrigerante, 2 segundos. Hum, fazer um café, 5 minutos. E assistir a um filme, 120 minutos. Tá? Aí é uma estimativa. Tia Gisele, se eu colocar outra coisa, tá errado? Não, tá bom? Você tem que observar o que que tá pedindo aí, tá bom? Vamos lá! Ah, agora é uma historinha. Tia, tá no meu livro? Não, não está. Trouxe só pra gente falar um pouquinho sobre dinheiro agora, tá? Quem é que gosta de dinheiro aí? Eita, eu acho que tem gente que gosta. É bom, não é não? Porque a gente precisa comprar algumas coisas, né? Mas dinheiro não é tudo, não, tá? Mas vamos lá comigo. Vamos aí, ó. Conteúdo novo, tá? Sistema Monetário Brasileiro. É o dinheiro, tá? O texto diz assim, ó. O dinheiro, o título. Você já trocou alguma coisa com algum amigo? Quem é que já trocou aí? Às vezes, na sala de aula, tem muito aluno que fica trocando alguma coisa com o outro. Eu já vi muito isso. Troca pulseira, troca um lápis, um grafite. Ou o que mais? O que você já trocou aí com algum amigo? Ou com um primo? Ou a prima? O que foi? Lembra aí? Então, vamos ver o que vai contar essa história, ó. Quando não havia dinheiro, as pessoas faziam troca de coisas. Mas nem sempre dava muito certo. Com o tempo, as pessoas perceberam que precisavam criar uma maneira única de medir o valor das coisas. Por isso, inventaram o quê? Inventaram o dinheiro, tá? Isso mesmo. E aí, diz assim, ó. Cada país tem o seu dinheiro. No Brasil, temos moedas e cédulas. E nossa unidade de medida é chamada de real. Pronto? Entenderam? Tia Gisele, vamos lá. Nosso país, que é o Brasil, tem uma moeda, um dinheiro, que se refere a quê? Ao real, tá? Então, nós temos moedas e nós temos cédulas. Vamos aqui comigo. Nós temos moedas de um real, vinte e cinco centavos, cinco centavos, dez centavos e cinquenta centavos. E nós temos cédulas. O que é cédulas? É o papel, é o dinheiro de papel. Aí nós temos dois reais, vinte reais, cinquenta reais, cem reais, dez reais e nós temos cinco reais. Tá? Então, aí, é para mostrar para vocês que o nosso dinheiro está representado assim. Tá bom? Ok. Aí, então, eu vou sugerir uma coisinha para vocês agora. Hum, que tal a gente fazer algumas compras? Ó, eu coloquei aí um chinelo e coloquei uma cédula aí. Que cédula é essa daí, hein? Que dinheiro é esse daí? Será se é cinquenta reais? Hum, não, vinte reais. Lembrando, reais, tá? Eu coloquei esse chinelo aí. Mas me diga, beque uma coisa. Pergunta aí para o papai, para a mamãe, para alguém que está pertinho de você. Se um chinelo é mais de vinte reais ou um chinelo é menos de vinte reais? Hum, gente, eu vou confessar. Se for havaianas, é mais de vinte reais. É, e muito. Porque eu fui comprar um dia desse um aí e achei que eu fiquei horrorizada com o preço. É mais de vinte reais. Mas tem outras chinelas que acabam sendo menos, né não? Mas faça a pergunta aí para alguém que está perto de você. Certo? Então, eu coloquei aí, ó, para a gente perceber se é mais ou se é menos, tá? Isso mesmo. Aí, agora, eu coloquei uma mochila. Pergunta aí para a mamãe. Mãe, quanto foi minha mochila da escola? Foi mais de cinquenta reais ou foi menos? Pergunta aí. Eu tenho certeza que a Amela vai dizer que foi mais, porque mochila é caro. É muito caro. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo algum sacrifício, né? Não para os nossos filhos. É verdade. Mas veja aí, pergunta aí. Eu coloquei essa mochila e um valor de cinquenta reais, tá? Mas, para mim, é mais do que cinquenta. Pronto. Mas, agora, eu trouxe aqui, ó, um desenho de uma camisa, de uma blusa. E aí, eu pergunto para vocês, quanto será essa blusa? Será se é vinte reais? Trinta reais? Vai depender muito da loja, não é? Mas, pergunta aí em casa. Mamãe, quanto é mais ou menos uma blusa? Tá? Aí, você vai questionar. Você vai refletir aí em casa o valor das coisas. Tá bom? Outra imagem eu trouxe para vocês. Agora, eu trouxe de uma meia. Quanto é? Quanto custa uma meia? Será se é cinco reais? Dez reais? Né? Às vezes, a gente acaba comprando meias de pacote. Acaba sendo até mais em conta, não é não? Também perguntei para o papai e para a mamãe. Quanto foi a meia da sua escola? Tá? Muito bem. Aí, eu trouxe também mais uma, ó. Uma bola para os meninos que gostam de bola e que tem bola em casa. Pai, mãe, quanto foi a minha bola? Pergunte aí. Eu trouxe essas imagens que é para você aí em casa, ó. Pesquisar aí, ó, com o papai e com a mamãe. Para ver quanto custa as coisas. Para você ter noção do valor das coisas. Do quanto o papai e a mamãe compram as coisas para vocês. Mas sabendo que tem que... O quê? Tem que fazer o quê, hein? Tem que saber o valor das coisas. Porque o papai e a mamãe gastam dinheiro com isso. Então, vocês têm que saber, não é não? Pronto. E só mais uma aqui, ó. Uma boneca. Agora, para as meninas que gostam de boneca. Eita, tia. Acho que eu não gosto mais de brincar de boneca, não. Então, gosta sim. Para as meninas que gostam de boneca, olha aí. Quanto é uma boneca? Se você tem alguma boneca, pergunta aí para a mamãe e papai. Quanto foi essa boneca que eu tenho, mamãe? Tá bom? Isso mesmo. Então, ó. Continuando. Agora, tem uma feira aí, não é? Eita, vamos ver. A matemática na feira. No bairro onde Daniel mora, acontece uma feira todos os sábados. Nela, são vendidos legumes, frutas, verduras, carnes, queijos e pastéis. Observe a banca do senhor Nakamura. Olha aí, ó. O tanto de coisas que ele vende nessa banca, né? E tá aí. O meninozinho com a sua mãe. Ah, mas eles levaram algum dinheiro. Vamos ver? Daniel e sua mãe levaram para a feira com o tia abaixo. Pronto. Coloquei aí as cédulas. Vamos ver? Vamos ver quanto foi que eles levaram? Vamos comigo. Vinte reais mais dez mais cinco. Eles levaram aí quanto? Conta comigo. Eles levaram. Eles gastaram o quê? Quarenta e cinco reais? Trinta e cinco reais? Ou foi vinte e cinco reais? Quanto é que eles têm aí? Hum, vamos contar de novo? Vinte mais dez? Trinta. Trinta mais cinco? Trinta e cinco. Pronto. Olha aqui. Quanto eles tinham para gastar? Trinta e cinco reais? Trinta e cinco reais? Ah, isso mesmo. Bora lá. Hum, olha aí tirinha de novo. Quem é que gosta? Adoro as tirinhas da turma da Mônica. Olha aí. Agora eu acho que alguém sabe. O que nós vamos falar aí? Hum, preste atenção. Olha aí. Como começa aí? Sua semanada, filha. Olha aí o pai entregando dinheiro para a Mônica. Eba! Ela ficou feliz. Sei que você está poupando para comprar um condomínio inteiro de brinquedos para essas bonecas. Olha o meu cofrinho. Como está cheio. Olha aí ela mostrando. Como é que está cheio o cofrinho dela, né? Mas ainda vou ter que poupar por mais tempo. Olha aí, ó. A palavra poupar. A tia vai já já falar sobre isso. Aí ela diz. Só que esta semanada eu não vou poder poupar. Por que será, hein? Tenho uma urgência para resolver. E aí ela saiu, ó. Ela saiu. Só espero que a Mônica não desiste do seu sonho. O pai dela ficou pensativo. Olha aí. Olha aí ela chegando. Pronto! Comprei um cofrinho maior. Olha aí o que foi que aconteceu, né? Ela, na verdade, não gastou o dinheiro dela todo, não. Ela fez um novo investimento. Ela viu que o cofrinho dela estava pequeno porque já tinha dinheiro demais. Então, o que foi que ela fez? Ela foi comprar um maior. Por quê? Porque ela precisava poupar mais. E aí vem a pergunta. O que é poupar? E o que é semanada? Alguém sabe aí? Vamos lá. Semanada é o dinheiro que o pai dela dá toda semana para ela. Tá? Quem é em casa que recebe mesada? Quem é? Mesada é aquele dinheiro que você vai receber por mês do papai ou da mamãe. Uma quantia aí. R$20,00, R$30,00, R$50,00, R$100,00. Não sei. Quem vai delimitar esse valor sempre é o papai e a mamãe. Mas a semanada é o quê? É o dinheiro que o pai dela dá durante a semana. E poupar. O que é poupar? Poupar é a gente economizar. Tá? Então o que é que ela faz aí? Ela tá economizando o dinheiro dela. Por quê? Ela tem um sonho. Ela quer fazer algo. Então ela precisa de ter dinheiro. De ter muito dinheiro. E pra isso ela vai guardando o dinheiro dela. Ela vai economizando. Não vai gastando com bobagens. Se ela tem um objetivo na frente. Então ela tem que economizar. Ela tem que poupar. Entenderam? Tudo bem? Próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Tá bom? Vamos agora aqui. Agora é no seu livro. Hum. Página 67. Na página 67 tem aí. Cédula de R$2,00 e moeda de R$1,00. Eu trouxe aqui uma cédula de R$2,00. Hum. Olha aqui. Cédula de R$2,00. Tá bom? Mas aí diz assim. Você conhece a moeda e a cédula representada abaixo? Hum. Eu acho que sim. Mas vem outra perguntinha. O que você consegue comprar com R$2,00? Eita. Essa pergunta aí é meio difícil. Mas veja aí com o papai e com a mamãe. Hoje em dia as coisas estão tão caras. Que com R$2,00 é tão difícil a gente comprar alguma coisa. Não dá para a gente comprar um bombona, não? Fósforo, ovos. Mas pergunte aí. O que a mamãe consegue fazer com R$2,00? Ok. E aí diz assim. Pede para você ligar os quadros que contêm a mesma quantia. É para você ligar. Eu coloquei aqui só a quantia do lado que é para a gente analisar. Esse primeiro quadro aqui. R$4,00. Então você vai ter que ligar para o quadro de lá. Onde é que tem R$4,00 aí? Isso mesmo. Aqui eu tenho R$4,00. Aqui eu tenho R$4,00 de cédula. E aqui eu tenho R$4,00 de moedas. Tá bom? Então você vai fazer essa ligação aí. A próxima aqui mostra R$6,00 de moedas. Então você vai ter que ligar para cá. Que tem R$6,00 de cédulas. Depois nós temos R$12,00 de moedas. Que você vai ter que ligar para cá. R$12,00 de cédulas. Tá bom? Pronto. Fácil, né não? É maravilhoso essa tarefinha aí. Pronto. E aí você vai responder as outras páginas. Que na próxima aula a gente corrige. Aí eu coloquei sugestão de vídeos para vocês. Tá? Tem um vídeo aí sobre dinheiro. E tem um vídeo também sobre poupar dinheiro. É muito legal. Tá bom? Tem aí na sua agenda. Um beijo para vocês meus amores. Estou morrendo de saudades. Até a nossa próxima aula.